João, que conquistaram o carro do sonho e não celebraram, conquistaram o emprego, fizeram a faculdade, se formaram e elas como que dentro de um, perdidas dentro de si mesmas, elas não conseguem nem sequer celebrar elas não conseguem nem sequer viver a vitória daquela conquista, só sabe celebrar, gritar, vibrar uma pessoa tão ferida emocionalmente lá do seu passado às vezes, que ela não consegue dizer Jesus, eu consegui, nossa, acordar de manhã e chegar no trabalho, isso vai além da motivação isso entra na neurociência profunda, tá, chegar no trabalho e dar um grito de ciência bom dia, bom dia, como é que vocês estão, gente, sabe, e você, ouvinte, ser a fonte de energia na vida das pessoas que você tanto espera que tenha, você sendo alguém que influencia no seu ambiente, você sendo alguém que é uma pessoa que faz com que o ambiente seja um lugar melhor porque você existiu lá, você sendo alguém que apesar das adversidades, apesar das dificuldades, aprendeu o caminho, como é a história da Catiele, da minha noiva, aprendeu o caminho para se fortalecer e mesmo nos momentos de baixa, você não afundar, ou não paralisar, ou não estagnar, enquanto isso acontecer, porque acontece, você ter coragem, humildade para encarar a verdade e pedir ajuda, pedir ajuda a uma terapia, pedir ajuda a qualquer metodologia ou a um líder espiritual, pedir ajuda a mim, a Catiele, a mentores, a pessoas que vão, a você, João, pessoas que já tem uma trajetória que podem te dar uma mão e te direcionar, então, isso consolida uma pessoa que tem performance, João, nós não vamos ser 100% em todo momento, mas quando eu estiver no 100, eu vou ser 100, e quando eu estiver abaixo do 100, eu vou fazer o que preciso for para sair logo daquele vale da minha vida e voltar para os picos. Tem maneiras de viver, João, onde eu passo menos tempo no vale e mais tempo no pico da vida. E como é que eu faço isso? Através das sutilezas do que eu te falei agora, através dessa autoanálise profunda, como é que está a sua vida hoje? Sua vida, sua saúde, a qualidade do sono, a alimentação, você tem um direcionamento nutricional, seus exames clínicos estão em dias, você tem ausência de dores no corpo, como é que está o percentual de hormônio, testosterona, vitamina D, vitamina B12, como é que está a sua vida hoje? Como é que você se sente quando você se olha no espelho, em casa, sem roupa? Como é que está a autoestima? Quanto que você tem cuidado dessa máquina que te carrega para todo lado? Essa é uma área, saúde. Eu não vou fazer essas perguntas nas 11, porque senão vai demandar o tempo todo dia só para isso.